Música 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 Se estás doendo, meu Deus está doendo, mas já vai passar, Deus vai transformar em alegria ao meu amido. Música Sabe, eu não vou para Deus, mas sei que eu vou conseguir, sem a presença de Deus, eu não me entrei a sair daqui. Sabe, eu não vou para Deus, mas sempre estou bem guardado em Deus. Pois quando Ele me abraça, eu não tenho amor na área, eu tenho medo, eu faço o meu fogo pra mim, mas Deus está comigo. Sabe, eu não vou para Deus, mas sempre estou bem guardado em Deus. Sabe, eu não vou para Deus, mas sempre estou bem guardado em Deus. Sabe, eu não vou para Deus, sem a presença de Deus, eu não me entrei a sair daqui. Sabe, eu não vou para Deus, mas sempre estou bem guardado em Deus. Sabe, eu não vou para Deus, mas sempre estou bem guardado em Deus. Sabe, eu não vou para Deus, sem a presença de Deus. Amém.